Música Estamos começando mais um programa polêmica e hoje temos a presença do apresentador e colunista Fábio Abut. Fábio, prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o nosso telespectador também ficará muito feliz com as abordagens. Obrigado, obrigado pelo convite, estou muito satisfeito de estar na Casa Nova, fui recepcionado super bem por toda a equipe, da redação, principalmente pela TV, a galera da TV é incrível, uma vibe muito bacana, então estou muito satisfeito. Você sabe que o Casa Nova foi um grande conquistador, né? É, porque eu sei, eu sei disso. Você também é conquistador? Olha, geralmente sou, geralmente tudo que eu almejo eu conquisto. O que você é melhor, você é mais charmoso ou mais bonito? Nenhum dos dois, beleza, ficou em casa e o charme lá no chuveiro. Vamos lá, tirando a brincadeira, eu e o Fábio a gente se conhece há muitos anos, né? Muitos anos, muitos anos. Questão até de relação familiar, mas vamos à primeira abordagem com você, Fábio. Você teve várias versões, diz esse, né? Porque já está no meio da coluna social há bastante tempo, na televisão há bastante tempo, já tem um trabalho sedimentado. Mas, conversa um pouquinho com a gente e diz qual a dificuldade de se iniciar no meio social. Porque nós sabemos que as colunas sociais, elas precisam, na minha opinião, terem um pouco mais do que só fotos. Concordo. Eu sempre dou o exemplo da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que ela tem uma coluna maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela é informativa, ela é instrutiva. Sim, sim. Como se iniciar uma coluna boa e que tenha repercussão informativa e também de fotos? Olha, Claudinho, eu acho que as fotos geralmente chamam a atenção. Quando é uma foto específica, uma foto especial de um acontecimento, então de uma pessoa muito bonita, que faz uma foto pousada legal. Eu não gosto muito de selfie, e para a coluna social eu não acho legal selfie, mas eu gosto, acima de tudo, o pessoal fala assim, o povo gosta mais de ver foto do que ler conteúdo. Eu acho que há controvérsias. Se eu me gosto, põe uma foto só e escreve a coluna inteira em texto. Eu gosto de ter texto informativo, eu gosto de dar a dica de um bom show internacional que vai ter no Brasil, com um furo onde tem, com um link onde tem a compra do ingresso. Eu gosto de dar de um evento que vai ter em campos que ninguém sabe da vinda ainda, gosto de lançar empreendimento, eu gosto de dar mais notas informativas do que sociais. O social vende, porque o campista gosta de se ver. Você acha que isso é um reflexo só campista ou isso ainda é nacional? Acho que não é nacional não, acho que é mais campos e região, mas vejo muito campista. Vejo também que Itapiruna, que tem um jornal diário que rola lá também, em própria Macaé também, eu vejo muito também em coluna social. Hoje, dando mais ênfase a foto do que a fatos, mas a minha vai ter de tudo um pouco. Vai ter aquela foto destaque, vai ter uma entrevista legal e vai ter muita nota informativa, lançamento de um novo aparelho, lançamento de uma nova tendência, o que vem de ser ferramentas de redes sociais, a minha coluna vai ser bem abrangente e eu não vou ficar muito preso ao eixo social. Fábio, nós tivemos em campos uma série de grandes colunistas, já que nós estamos falando da nossa região, e cada um dentro com as suas qualidades, com as suas imperfeições, como qualquer pessoa normal. Mas nós temos ainda remanescentes, em memória o Fernandinho Gomes, o Maristé, o Caquinho, temos agora ainda vivo e trabalhando muito o Marcelo Sampaio, o Marcelo Sampaio, o Marcelo Sampaio, inclusive, mantém um programa de carnaval durante o ano todo, não é para qualquer pessoa. Acho ele o máximo, acho ele o único. E os colunistas que ainda militam, vamos dizer assim, como você, estão conseguindo se aperfeiçoar e ter o feeling da identificação do que o leitor quer de novo? Claudinho, antes de fazer jornalismo, eu fiz quatro anos de direito, você sabe disso, tá? Não é na minha praia, mas o direito foi muito bom para mim, por um lado, porque me criou-se o hábito de ler muito, de ler, então eu busco muita informação, eu leio o New York Times, eu leio os sites americanos para saber o que está acontecendo lá fora, eu leio, eu leio, eu leio, eu tenho sede por leitura, então eu gosto de estar me atualizando para poder atualizar o meu leitor. E as pessoas querem saber o que é novo, e o que é novo, Claudinho, nesse mundo globalizado que a gente vive, é tudo muito rápido, uma notícia que saiu há 10 minutos, daqui a 15, ela já caducou, entendeu? Então você tem que ser atemporal, você tem que ser rápido, senão você vai dançar, cara, vai ficar aí. Você até tocou em um ponto importante, é essa história de dar em primeira mão. Eu sempre coloquei que às vezes você dá uma informação em primeira mão agora, o acidente tal, já chegou 10 minutos depois do acidente de tal, com fulano de tal, depois do acidente de tal, com fulano de tal, na rua tal. Partindo desse princípio, desse imediatismo, existe ainda essa história de primeira mão, ou todos se complementam? Eu acho que você tocou em um assunto bem legal, tá? Existe o primeira mão, sim, aquele que dá a notícia, que é quando ela acaba de acontecer. Mas o fato da complementação, eu acho muito importante, porque no final das contas, teve a fonte inicial, mas teve a complementação com o que houve de fato, a concretização dos fatos. Então eu acho muito legal a complementação. Você acha que o colunismo, e não só local, mas também nacional, no caso das primeiras mãos, da primeira mão que se dá, eles respeitam as fontes? Olha, a fonte hoje, para você dar uma nota em primeira mão, tá? Você tem que ter uma fonte muito confiável, e saber de onde a fonte tirou aquela notícia. Se a fonte não falar para você de onde veio a notícia, pode saber que não é a primeira mão, você vai cometer um baita erro aí, e vai acabar queimando o seu nome. Fábio, eu estava lendo esse fim de semana, o Luciano Sakamoto, ele é um jornalista da Folha de São Paulo, hospedado no UOL, na verdade. E ele deu nove dicas para você identificar fake news. Fake news. E nós sabemos que hoje é um dos maiores perigos que as pessoas públicas têm. Inclusive tem um programa agora que você pega a foto do Fábio, pega a minha foto, monta uma conversa de WhatsApp entre você... É verdade, manda e manda. Então, ou a gente reza o hora de manhã para não acontecer com a gente, porque se tiver que acontecer, vai acontecer. Verdade, verdade. Qual a leitura que você faz dessa indústria do fake news, e o que pode isso dar de repercussão mais para frente? Acho bem negativo, sabe, Claudinho? Acho fake news bem negativo, mas acho que as pessoas que seguem as outras em redes sociais conhecem um pouco do dia a dia das pessoas, conhecem um pouco da conduta das pessoas. O fake news existe, mas a gente... Pô, eu tenho doze perfis falsos no Facebook, eu só tenho um, entendeu? Instagram fizeram quatro para mim, eu só tenho um que é Fabio Abudioficial. Então, cara, aí acontece um monte... Ah, pô, às vezes ninguém vai botar uma foto minha. Presidente, eu não sou santo, ninguém é santo. Eu, no final de semana, eu tomo minha cervejinha assim. Eu, sendo humano, sou normal, tá? Ah, mas depois de querer botar uma foto minha, fazer uma montagem comigo, bêbado, alguma coisa, eu estou sujeito a isso, Claudinho, eu sou público, entendeu? Eu estou 23 anos atuando do mesmo segmento. Então, a gente que é público, está disposto a qualquer coisa. Mas eu acho que as pessoas já identificam o fake news. Fábio, o que significa para você concorrência no meio do trabalho? Olha, Claudinho, concorrência no meio do trabalho, eu acho que eu não tenho concorrente, não. O maior concorrente que eu tenho sou eu mesmo, tá? Que é tentar se reinventar, tentar ser o, porque não adianta ser um. Um tem um monte. Então, eu não quero ser um, eu quero ser o. Eu acho que você dá resposta ao seu cliente, que deposita a confiança na sua marca. Você chegar numa empresa, o dono da empresa chegar para você e falar assim, pô, obrigado, você vendeu meu carro, meu carro que estava encalhado. Pô, você vendeu o relógio que eu não estava na vitrine, que estava, pô, que não saía, você vendeu tal coisa para mim. Pô, a peça que você mostrou não tem mais na vitrine. E esse feedback que eu tenho do cliente é muito importante. É o retorno, e eu trabalho voltado 100% para o meu cliente, para o meu público. Fazer um programa semanal de duas horas, com conteúdo vasto, é complicado. Essa semana eu estou ralando para que, para domingo, duas horas, está um programa de qualidade, tem toda a equipe. Eu quero agradecer o Hernani, agradecer o Andinho, que é meu editor, agradecer o Osiel, agradecer a todos que estavam na ilha aí, que, pô, é difícil lembrar o nome de todo mundo, mas o Fabinho também, Felicinho. Eu fui a galera toda lá, o Bill também, que está aí me dando o maior apoio. A acolhida da TV foi incrível, incrível, Claudinho. Eu achei, assim, fantástico o clima. É que a casa aqui é boa e é desprovida de vaidade. Verdade, verdade. E sabe quando eu cheguei? Porque o Fabinho, eu grevo um programa com a Juliana Ribeiro, está no ar já a Conexão. O Fabinho falou assim, Fábio, você causa medo, você é assusta. Mas o Fabinho é medroso, rapaz. O Fabinho é medroso. Ei, Fabinho, você sabe o tamanho. Olha, é muito o Fabinho aqui agora, hein? Pois é, deixa eu falar uma coisa com você. Vou te fazer uma pergunta, que eu já te fiz em um outro programa que nós gravamos e fiz o Oswaldão. Quando eu estava em... Oswaldão emagreceu pra caramba, né? Emagreceu, emagreceu. Fazer um tratamento e tal. Deu uma afinada boa de sermariátrica. Cantando sempre ali no salete. Verdade, ali na boca. Verdade. Eu falei com ele, ele tem muitos fãs. Muito, 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 muito. A agenda dele talvez se equipara a muitos artistas tradicionais aí que não têm... Ele tem dado até 2020, Claudinho. Não, ele é um absurdo. E eu conversando com ele, eu falo assim que hoje a força da estética física nova obriga praticamente que as pessoas... Padrão de beleza, sejam magro, né? Você vê se você comprar uma camisa de futebol, hoje elas são todas slim. Se você comprar as retrô, você vê que as camisas são diferentes. Tudo mais lá, é verdade. E eu falei com ele como é que ele... Se ele se importava ou não de se apresentar pras pessoas como uma pessoa obesa, uma pessoa gorda, com a imagem que ele tinha pras pessoas. E ele fez um relato muito bonito com relação a isso, dizendo da necessidade, que o fato dele ser, não que as pessoas deveriam ser, enfim, dentro da técnica dele e da inteligência dele. Você também foi uma pessoa obesa. Foi, tive 278. Então, teve 278 quilos. Tem 97 agora. Então, teve entre a vida e a morte. Fiquei em coma 30 dias. Então, eu queria que você contasse... Isso aí pode não ser uma coisa boa pra você, mas pra quem tá nos assistindo, você pode ser até um estímulo, né? Porque não é pouco peso. 278... 278 quilos. Conta um pouquinho dessa história pra nós, até a sua mudança. Cara, foi chato demais. Foi um acidente de carro que aconteceu comigo e com o meu pai indo pro Rio. Tô vindo pro show da Xuxa, tá? Porque a Roberta... A Roberta Cipriani, inclusive, ela é a minha amiga, casada com o Rafael Tuinha atualmente. A gente morava no Rio e a gente tinha uma identidade muito grande, na época de Orkut. Então, eu fiz uma amizade com a Roberta muito criança e a Roberta tava pro show da Xuxa e eu fui participar do show da Xuxa. Eu não cheguei aí na primeira vez pro show da Xuxa. Eu fui umas 15, mas teve uma vez que eu saí daqui de Campos, umas 5 horas da manhã. Tava muito chuvoso ali perto de Ururaí, que tem aquela curva bem sinistra. E houve um acidente de carro com o meu pai, onde o carro deu PT e eu quebrei. 90% dos ossos do meu corpo. Fiquei de cama durante um ano e um ano de cadeira de roda. E fui engordando, fui engordando. Fazia parte, você não se movimentava, você não fazia nada. Eu não fui uma criança obesa, foi uma criança normal, tá? Mas eu fui engordando depois desse acidente que eu tinha, acho que 12 ou 10 anos, não me recordo. Depois, foi uma bola de neve, Claudinho. Foi uma bola de neve, aí fui engordando, engordando. Quando a pessoa vai engordando, cara, é um desenfrenado completamente diferenciado de tudo que você pode imaginar. Água morra abaixo. Você quer comer, cara. Você não tem vício pra nada, eu ia falar besteira, mas eu não posso. Você não tem certos vícios, então você começa a ter a sua satisfação antes. Na comida. E eu fui... Cara, eu já comi 17 Big Bops direto assistindo televisão, cara. Mesmo dia? Não, mesmo assistindo televisão, vendo filme, sessão da tarde, comi 17 Big Bops, porque eu patrocino desde 95. Então, eles mandavam Big Bops pra mim, eu comi 17. Ah, mas eu já... Ah, enfim. Pra eu chegar, o peso que eu cheguei foi horrível, foi uma bola de neve. Eu lembro que você chegou a dormir sentado muitas vezes. Dormia sentado, dormia em pé, igual cavalo, ó. Você dorme. Mas eu, quando eu entrei em coma no Beda, eu fiquei no Beda, agradeço muito a equipe do Beda, inclusive que, nossa, foi uma equipe fantástica, o doutor Hebert, a Marta, todo mundo foi fantástico. O meu que fizeram a chamada cadeira da ressurreição, porque eu tava deitado no coma. Quando eu acordei do coma, que cheguei o respirador de mim, eu não lembro de nada. Foram 32 dias em coma. Eu não lembro de nada. Quando eu acordei, só que falaram, ele acordou, ele acordou, ele acordou. Eu falei, doutor, onde, hein? Aí me botaram sentado pra eu respirar, porque meu pulmão chegou a atingir o tamanho de um pulmão de uma criança de 5 anos de idade. Então eu não tinha muita respiração. Eu tinha que ficar sentado, eu dormia sentado, eu ficava, comia sentado. Aí, a partir disso aí, o médico chegou pra mim, o doutor Ábido Neme, chegou pra mim e falou assim, olha só, você opera ou opera? Não tem jeito. Você vai operar, cara. Se você não operar, você vai morrer. Claudinho Pio, ó. Foi pra Itapiruna, doutor Renan Catarina, que é o piloto de São José da Bahia. Então, você vai contar essa segunda parte no próximo bloco. Estamos aqui com o Fábio Abud, daqui a pouco a gente volta. Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica, para você que ligou a TV agora. Estamos aqui com o colunista e apresentador de TV, Fábio Abud. Fábio, no bloco passado, você contou a primeira parte. Agora você chega a Itapiruna. A melhor, eu cheguei a Itapiruna pra fazer a consulta pra operar o estômago. Doutor Renan Catarina, tá? Me atendeu, toda a equipe, a parte multidisciplinar toda. Chegou lá e falou assim, você não opera com o peso que você tá? Pode voltar. Nesse momento, você tava com quanto? Duzentos e parêntia e alguma coisa. Eu tinha perdido alguns no hospital depois que eu voltei. Ele tava com duzentos e quarenta e cinco, se não me falhar. Ela falou, não, você opera com duzentos a cento e noventa quilos. Como, Claudinho? Me mandaram... Estamos falando aí de setenta quilos no mínimo, né? Em um mês, porque a cirurgia tava marcada. Eu fui, me internaram num spa em Nova Guarapari, onde eu fiquei durante quarenta e cinco dias, perdi oitenta e sete quilos. Em um mês? Em um mês. Fazia hidromar, fazia hidroginástica, drenagem linfática e comia cento e oitenta calorias por dia. Em nenhum Big Bob? Em nenhum Big Bob, sem internet e com freezer trancado com cadeado. Gostou. Voltei. Quando eu cheguei a campus, eu falei pros meus pais, pra minha irmã, eu falei assim, por favor, deixa eu me despedir de um rodízio. Porque eu nunca mais fui um rodízio assim na minha vida. Claudinho, eu comi o que umas três pessoas comeriam com um rodízio. Mas com permissão médica, né? Permissão médica, porque eu tive que ficar em jejum durante um dia praticamente. Aí eu fui, terminei rodízio, fui pra casa arrumar a mala, bora pra Itaperuna. Cheguei lá. Operei. Não tive complicação na cirurgia. Graças a Deus. E uma cirurgia de risco, né? De risco. Eu tive 112 apneias. Então, foi uma... Depois de ter tido até pequenas paradas respiratórias, nem senti. Não, não, não. Não, não tive sequela alguma. Não tive dores nenhuma. Eu não tive nada. O problema maior de quem faz a redução, quem faz a bariátrica, é manter. Entendeu? O mais difícil é manter. E a parte psicológica também, né? É psicológica. Claudinho, que você deixa... Que a alma do ouvido ainda continua. Aonde de gordo é? Você tem ela ainda? Eu tenho vontade de comer o pudim inteiro. Claro que eu tenho. Mas eu sei que eu não posso. Então, eu não como. Porque eu vomito. Eu passo mal. Então, eu não quero passar mal, não. Pô, o Zé, o mesmo pessoal da minha equipe, a gente sabe que, pô... Às vezes, eu tô gravando lá no shopping, eu tenho que gravar lançamentos de comida, que eu faço muita loja de comida. Galera, cai pra dentro aí, porque não dá, não. E a turma come, bicho. Porque eu não sei o que vai me fazer mal, Claudinho. Então, eu prefiro não comer. Entendeu? E eu faço... Eu evito muita coisa que engorde no dia a dia. E, Fábio, toda vez que a gente passa por um deserto... Isso foi um deserto, né? Foi. É, o deserto, a gente sempre fala, não foi feito pra gente fazer morada, é pra passar. Verdade. Nesses momentos, a gente também faz uma auto-introspecção de vida, de tudo. Claro, claro. O que mais pesou na sua cabeça nessa mudança? O que te fez mudar? O que você mudou? Me tornei um ser humano melhor. Melhor em que sentido? Eu acho que de mais amor a mim e amor ao próximo, tá? Sei que pra morrer você basta estar vivo. E dou muito valor às pessoas do bem que estão ao meu lado. Você tem que plantar o bem nessa vida. Você tem que fazer o bem pra outra pessoa. Porque o mal volta pra você, Claudinho. Eu tenho certeza que ele volta. Não é impossível que uma pessoa... Não tô falando de um bandido de forma pejorativa. Tem a mesma vida de passagem que um padre tem. Depende do padre, tá? Enfim, mas eu penso assim que você... Muito na lei do retorno. Realmente você vai ter a coisa boa de volta se você fizer o bem. Entendeu? Eu vejo dessa forma. E eu só quero fazer o bem nessa vida. Ô, Fábio, você teve uma relação com crianças. Agora você tem com adolescentes, com adultos. Você passou por várias faixas. É. Vamos falar especificamente das crianças e dos adolescentes. Qual a leitura que você faz desse jovem, desse adolescente de hoje? Ele tá perdido? Ele tá focado? Ele tem a chance de um futuro bom? O que que tá havendo com esses jovens de hoje? Eu acho que o jovem atual é bem diferente do jovem da minha época. Da época Manda Ver, que eu tinha um programa no SBT. Era um programa ao vivo, aos sábados, tá? Então, eu trabalhava muito com jovens. Eu vi o jovem daquela época mais saudável, Claudinho. Eu acho que o jovem de hoje é muito precoce. Não sei se pelo mundo globalizado... Precoce em que sentido? Precoce em tudo. Sexual, precoce em estar na noite, em uso de bebida alcoólica. De cigarro... Drogas, né? Tudo, 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 tudo. O acesso hoje também é muito fácil às coisas, tá? Então, eu vejo que o jovem antigamente, que dependia mais de pai e mãe, tá? Eles hoje estão mais independentes. Eles estão trabalhando mais cedo. Então, você tendo a sua grana, você tem acesso às coisas mais fáceis, correto? E eu vejo que o jovem de antigamente, ele era um jovem mais sadio. Você ia pra casa de um, pra casa de outro. As suas irmãs, pô, Kelly e Manoel, a gente vivia fazendo... Você participou de vários também, em casa, em atafona. Então, a gente tinha um violão, tinha uma bebidinha, mas tinha um violão. E era na casa de um, na casa de outro. O pai olhava, chegava, participava. Hoje não, cara, hoje é boate, hoje é pô, show, é nego caindo. Ai, muito, muito tristeza, Claudinho, muito, muito tristeza. Fiz uma gravação de Oeste do Safadão, lá em Itapiruna. Cara, eu tinha... No camarote que eu tava, da Hexias, tinha uns seis adolescentes, que estavam com os pais, inclusive. Pô, os pais dando uísque. Uma criança de 14 anos, cara. Bicho, será que eu sou quadrado ainda? Dando em 40, fiz 41 agora. Será que eu sou quadrado? Eu não acho isso certo, cara. Você incentivar o seu filho. Você mesmo, cara, pô, você é pai, você tem filho, você incentiva o seu filho a tomar bebida alcoólica? Claro que não. Então, eu acho que eu sou meio quadrado nisso ainda. Entendeu, cara? Então, eu acho que o jovem mudou muito. Ele tá completamente diferente. Fábio, as redes sociais vieram pra nunca mais retroagir. Você usa muito, eu também uso muito. E muitas pessoas que antes eram anônimas, hoje se tornaram também atores. Muita gente boa, inclusive, né? Que não tinha oportunidade de escrever, que não tinha oportunidade de falar. Mas também muita coisa ruim, né? Como conseguir separar o lixo informativo, principalmente nós que somos pessoas públicas e precisamos divulgar notícias? Eu acho que você vê o lixo informativo e primeiro você tá seguindo um perfil que não condiz com o seu dia a dia, com o que você curte. Eu não vou curtir uma loja de bike, nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não vou curtir uma loja de bike. Surgiu o assunto bike na hora, porque veio agora a bicicleta à minha frente, porque tem uma pendurada ali no estúdio. Eu não vou seguir uma loja de bike, referente a esse tipo de esporte, ou outro esporte que eu não gosto, que eu não pratico. Então, eu não quero saber notícia daquilo. Então, o lixo informativo vem muito do que você curte, do que você compartilha. Eu acho que isso, a triagem parte de você, cara. E as críticas? Como é que você, o Paulo Coelho, eu tava viajando pro Rio a determinado ponto, eu li uma matéria sobre o Paulo Coelho, que com certeza milhões de seguidores no mundo inteiro, e ele falou uma coisa, assim, vindo dele, acho que é uma coisa muito básica. Perguntaram a ele se ele responde nas redes sociais o que lhe é questionado. Eu falei, sim. Aí o cara, e as críticas? Se forem críticas construtivas, ótimo. Se não for, eu apenas bloqueio a pessoa. Eu faço a mesma coisa. Então, qual é a sua... Você discute, você bate boca, você só responde, não responde, é você mesmo que responde. Explica um pouquinho o feedback que você dá aos internautas. Não existe... Quem responde alguns e-mails que são mandados pro programa é a minha produção, tá? É a Patrícia que responde também. Quando eu não tenho tempo de responder, ela responde. Mas as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube é o Andinho que cuida. Mas o Facebook e o Instagram sou eu mesmo quem respondo. Eu tenho cerca de quase 30 mil seguidores, tá? Os seguidores reais, eu não compro seguidor, não vou dar dinheiro no Instagram aqui, ó. É ruim de forma alguma, faz outra coisa que eu fiz um sinal feio aqui. Mas acho que muito lixo informativo vem também de quem compra seguidor, tá? Bem muito... Você vai ser uma coisa, Claudinho, eu vou só fugir pra você entender uma coisa. Você impulsiona a matéria, Patrícia? Não, não, de jeito algum não impulsiona. Eu não vou dar dinheiro no Instagram. Não vou. E no Facebook? Primeiro que o Facebook hoje, eu vejo ele meio obsoleto, tá? Por quê? Eu acho que ele já deu o tempo dele. Porque segundo informações, tá? Que eu andei lendo, a partir de 2019, em abril, será uma coisa só. O Facebook e o Instagram vai ser uma ferramenta só. Bem, não sei se é verdade, se é fake news, mas eu olhei em três sites diferentes e vi a mesma notícia. Fonte diferente, mas a gente não sabe. Pode ser uma especulação. Eu acho que você responder os comentários, quando são pertinentes, quando são positivos. Ah, não gostei de tal matéria. Falei, pô, legal, não gostei de tal matéria. O que eu posso melhorar pra fazer uma matéria mais legal? Ah, Fábio, fulano, eu tenho uma banda evangélica. Será que não tem espaço no seu programa que só tem pagode, sentar nejo, pau, pô? Tem espaço sim, tem espaço sim. Mas os que me xingam, Claudinho, nem respondam. É bloco na hora. Pra quê? Tem tempo de responder quando não presta? Larga isso. Perca o meu tempo não. Então, ó, o tempo é dinheiro. Enquanto eu estou perdendo, respondendo, pico índio de rede social, eu estou na rua fazendo o que eu tenho que fazer. Fábio, como formador de opinião, você também não pode se esquivar de, não sei, não digo nem se posicionar, mas ter sempre um pensamento com relação à política. Nós estamos agora com eleições gerais, onde vão ser escolhidos o novo presidente da república, governador, deputado estadual, federal, senador, enfim, uma eleição muito grande. Como é que você vê a política nacional com os reflexos no Estado, com os reflexos no município? Temos oportunidade de algo novo? Ou ainda não é esse o momento? Ô Claudinho, olha só, eu acompanho o político, porque eu sou brasileiro, eu tenho que saber de tudo um pouco o que está acontecendo no meu país. Só na época da Copa, só na época da Copa, só na época da Copa, não, na futebol, só na Copa, pra mim zagar o irmão do zagueiro, então eu não sei nada, tá, não sei nada de futebol. Então, mas eu acompanho sim, acho que o Brasil passa por um país, por um momento muito difícil, o Estado do Rio de Janeiro está quebrado, a nossa cidade está péssima, o comércio está horroroso, eu vou falar uma coisa pra vocês, se não acontecer uma mudança disso aí, se as pessoas não acreditarem mais no potencial do nosso público, no potencial do que o campista, do que a região tem a oferecer, eu acho que a luz do fim do túnel vai ficar um pouco mais distante. A questão de presidente aí, eu ainda não tenho uma opinião formada, tem um predileto sim, que até agora, pelas propostas, mas em sua maioria eles usam máscaras, que vão caindo ao decorrer do tempo, a gente acredita inicialmente e depois se fala assim, pô, peguei meu voto, cliquei, foi pro lixo, entendeu? Então eu vou analisar muito, Claudinho, antes de dar o meu confirma, porque eu tenho medo de ter um outro Temer como nós temos aí, eu temo de ficar um outro Temer no lugar aí. Fábio, se discute muito, não só no Brasil, mas no mundo, o possível fim do jornal impresso, né? Por outro lado, os grandes jornais impressos estão sendo comprados por conglomerados japoneses, chineses, você escreve no jornal impresso e tem rede social, você acha que o jornal impresso está fadado a acabar ou não? Não, o jornal impresso não acaba, as pessoas gostam de se ver, elas gostam de ver a notícia, de colocar a mão no papel e eu acho que o jornal impresso, vejo sim que o futuro do online está muito presente, portanto, eu vejo aqui que aqui no sistema Terceira Via, inclusive, acho muito bacana, o leitor tem o jornal impresso, que é até muito interessante da forma das empresas divulgarem suas marcas. do Terceira Via, tem uma coisa interessante, acho que você já observou. Muitos falam assim, ah, mas o jornal vai ser domingo, ele vai perder as notícias da terceira semana. Não, ele é sempre o jornal com informações inéditas. É verdade. As informações do impresso são sempre matérias inéditas que não tiveram durante a semana. Verdade, isso é muito legal, inclusive, quem entrar no site terceiravia.com.br, o jornal terceira via, vai ver que o jornal é gratuito, é gratuito, você pode lê-lo gratuitamente. Você quer ver um detalhe do jornal, pode parecer uma bobagem, não suja a mão. Verdade, verdade, ontem... Você reparou isso? Reparei, eu estava descendo hoje, estava descendo para vir gravar com você, aí a música que fica lá na portaria do meu prédio, eu falei assim, adorei o senhor na capa, eu falei, gostou? Falei, olha, o jornal é todo colorido, não sujei minha mão. Beijo, Vandinha. Isso pode parecer um detalhe bobo, mas não é. Não, não. Isso mostra uma qualidade. Qualidade, qualidade. Qualidade, qualidade, eu quero, inclusive, parabenizar o Fábio Paes, porque o Fábio é um amigo muito querido, que eu tenho, muito antigo, é uma questão familiar também, tá? Nossas famílias são amigas, Fábio usou até minha irmã e falou assim, o nome de Fábio é Fábio por causa de mim, entendeu? Beleza, estamos aqui com o Fábio Abud, vamos ao intervalo e já voltamos para o nosso último bloco. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica, estamos aqui com o Fábio Abud. Fábio, você agora faz parte do grupo de comunicação terceira via, grupo esse que eu sou suspeito de falar, né? Já estou aqui há bastante tempo e acredito muito na linha de trabalho não só da TV, mas também do jornal e de todas as esferas de comunicação que o terceira via tem. Mas você vem de outro grupo de comunicação. Por que a escolha pela terceira via? Algum fato determinante fez com isso acontecer? Até porque a sua imagem ainda é atrelada muito a outro meio de comunicação. O que é que houve aí? Não houve nada. Não, vou te falar uma coisa, Claudinho, muito simples, tá? O casamento quando acontece uma vez e não dá certo, existe uma forma de reatar. Quando reata pela segunda vez e não dá certo também, é porque algo está acontecendo por ambas as partes. Então, eu acho que antes que houvesse algum problema, seria melhor que eu pedisse para sair pela segunda vez. Mas não houve nada, tá? Eu tenho carinho e admiração por todos da empresa. Enfim, mas eu, quando eu saí do extinto jornal diário, tá? Eu saí no domingo e ele fechou na segunda. Eu saí, eu estava no jornal diário por conta de Fábio Paz, que me fez o convite para ir para a TV diária. E a proposta da TV era boa, né? É, era inicialmente. Uma pena foi, acabou sendo um suporte político e perdeu... Político que perdeu completamente, ficou desnorteado, tá? E quando o Fábio veio para o terceiro avia, ele veio contando comigo. Só que aconteceram algumas coisas no meio do caminho, que papai do céu fala que ele faz a coisa certa na hora certa, não foi o momento. Mas chegou o momento dele me chamar e falar, bom, chegou, chegou para mim. Primeiro ele convidou a minha irmã. Ele convidou a minha irmã para vir. Depois que ele convidou a minha irmã, aceitou, ela trabalha comigo. Trabalha em tudo comigo. Ela faz todas as minhas pautas, tudo. Eu posso ser bonzinho no vídeo, posso falar direitinho na TV, tenho um poder de improviso legal, faço um ao vivo bacana. Mas tem uma pauta que eu estudo e ela me bota para estudar, Claudinho. Igual cartilha. Leu. Lê dez vezes. Lê. Até pronuncia em francês. Eu falo inglês. Mas eu não falo francês. Depois eu não sei falar francês. Ela coloca do lado como se pronuncia a palavra para falar certinho. Então ela é muito detalhista. Metódica, né? Metódica, chata, joada. Trabalhar com o irmão é isso. Mas ela é que é o melhor para mim. Então o Fábio foi, chamou a minha irmã para vir assinar junto com o Tia G. Eu vi aqui, o tabloide foi lançado, o maior sucesso. Está lindo, lindo, lindo. Cheio de complementos, cheio de notícias. Eu estou nervoso que eu estreio domingo na TV e no jornal. Acho que é algo novo. Acredito muito no sistema, acredito muito no potencial de crescimento do grupo. Vejo grandes profissionais aqui dentro se desenvolvendo muito bem. E eu acho que o sistema terceira via de comunicação vai crescer, vai crescer muito. Em um tempo muito breve. Qual a leitura que você tem das TVs fechadas? Porque se discute muito a TV aberta, como amplitude, mesmo o Rio de Janeiro não tendo aquele chamado Cher, que é São Paulo que tem, mas Campos hoje tem um boom de TVs fechadas. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. A gente não é TV fechada. Sabe o que é que a gente não é TV fechada? Porque a gente está online no tempo real no mundo todo. Então a gente não é fechado. Gente, eu tenho anunciantes, eu tenho pessoas que anunciam comigo que são de Araruama, que anunciam no meu programa. Eu tenho pessoas que me assistem nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra. Eu sei, eu tenho isso, recebo. Eu tenho falho conosco no meu site, quem entra lá em fabiabud.com, lá em cima tem contato. Eu recebo e-mail de pessoas que assistem. Inclusive, essa semana eu vou colocar no meu site um streaming aqui do sistema da TV, para que as pessoas possam ver a minha estreia também através do meu site e do site do Terceira Via, entendeu? Eu acho que então esse negócio de TV aberto, puxou uma rede globo, bacana. Potência, não tem que discutir. Uma Record, crescendo a cada dia que passa. Uma SBT, uma coisa mais atualizada que ela conseguiu, apesar de o Filho do Santos ser jurássico, mas a TV consegue ter um conteúdo bom, como vejo o Danilo Gentili, muito inteligente. Enfim, mas ao fato de sermos online hoje, estarmos abertos para o mundo, a gente é TV aberta, cara. Eu acho, isso aí eu acho que é certeza. Fábio, diante de uma carreira de quase 24 anos, você teve bons e maus momentos. Passa para a gente um grande momento, deve ter muitos, e um momento ruim que ficou marcado também para você na sua carreira, nesses quase 24 anos. Momento ruim, Claudinho, às vezes não tem momento ruim, não. Quando um convidado desbarca a pauta e me deixa o programa com um furo, eu fico com o pé da vida. Quando eu vou gravar com um artista de renome, o artista está naquele dia dele que não está muito bom, aí a produção vai lá e veta. Às vezes nem é o artista que veta, é a produção que veta. E feliz quando uma invés de sangalo vai lá, bota na rede social, fala assim, um beijo na sua bude. Pô, cara, é muito baixu, chutecita. Chutecita, o Xandão do Harmonia do Samba é meu amigo particular, Felipe da Banda Eva. Eu tenho muito amigo cantor, entendeu? Então isso ajuda muito a divulgação do meu trabalho. Agora me diz uma coisa, como é que você vê o mundo musical em campos? Nós sabemos que nós temos muitos cantores, boas bandas. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Tem as pessoas da Velha Guarda, que eu posso falar, o Dom Américo, que eu acho excelente, eu acho o Dom Américo mortal. Gosto do Gil Paixão pelo estilo que ele faz. Acho que o Gil também criou uma carreira muito boa também. Vejo a nova geração aí, que tem uma galera legal. Vejo a Larice Barreto, que é do sertanejo, um grande nome que vejo que vai explodir muito em breve. A Nícola e o Fabio. A pessoal da Banda Cântaros, cara, a galera canta muito. O Fabrício canta Beatles, cara. Picho de olho fechado, o cara é incrível. Então eu vejo que tem muita coisa boa, mas tem muito amador também. Eu acho que quem é amador, para se apresentar, primeiro treina, primeiro fica em casa, depois vai para a rua. Ô, Fábio, toda pessoa que é pública, ela gera elogios, interesses positivos e também inveja. Inveja é uma coisa antiga. Mas o ponto que eu quero chegar não é a inveja em si. Nós, eu pelo menos, muitas das vezes chego em casa praticamente sem energia nenhuma. Porque você chega exaurido. São os vampiros sugadores de alma. O que você busca enquanto ser humano, pessoa, para renovar espiritualmente e fisicamente você? Olha, Claudinho, eu sou meio imperativo. Então eu não durmo muito, porque eu já estou dormindo, já vou dormir pensando no que eu tenho que fazer amanhã. Meu dia hoje está lotado, porque eu tenho que botar um programa no ar domingo de duas horas. Então, tudo paralisado. Eu tenho uma coluna nova para escrever, eu tenho um novo conceito. Então eu estou, é uma semana meio ponta para mim. Mas para eu ficar bem, eu viajo. Eu gosto muito de viajar. Muito, muito, muito. Sempre que eu tenho tempo e tempo, eu gosto para os Estados Unidos, eu adoro. Eu viajo muito para os Estados Unidos, adoro Miami, adoro Las Vegas. Gosto porque eu quero relaxar um pouco mais, eu prefiro já a calmaria do Peru. Aí eu vou para Uruguai, para Argentina. Mas eu gosto de agito, Claudinho. Não me bota nem num cruzeiro, num navio, não, que eu fico tonto. Eu detesto, eu acho muito parado. Não, eu vou te dar um ingresso para você assistir o Roberto Carlos. Num cruzeiro? Num cruzeiro. Eu não gostei do Roberto Carlos, hein? Num cruzeiro. Não, é uma coisa boa. Você não gosta de agitação? Gosto, mas... Então você vai assistir o show de Roberto Carlos e vai ter direito de levar ainda três acompanhantes. Ah, você vai me dar isso? Não, a empresa vai te passar. Vai. Uma empresa, não disse qual ainda. Ah, entendi. Então vai ser aquele esquema do programa lá de Celso de Olho. Passa, repassa, repassa para você, tá? Agora, a parte espiritual. Qual a religião sua? Eu sou católico, tá? Posso mostrar a vocês aqui que eu não estou mentindo, tá? O que eu ando praticante. Não vou sempre à igreja, não, porque eu acho que ir à igreja mais vezes também, você é muito fingimento. Tem muita gente que vai... Não vai tirar o dízimo daí, não, né? Não, não. Eu vou tirar o que anda comigo. Tá, o que anda comigo sempre. Isso aí. Anda dentro do meu bolso sempre meus dois terços. Meu amigo Rio do Júnior trouxe de Roma um, inclusive, é outro que viaja muito também, né? Esse vive viajando, tá? Então, eu tenho muita fé, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho que ter fé porque eu estou vivo. Eu já estive morto mais de uma vez e Deus falou para mim assim, cara, você tem que fazer alguma coisa aqui ainda, você não vai não, você mostra para quem veio. Eu acho que eu tenho sim que ajudar as pessoas, tenho sim que ser um ser humano melhor a cada dia, tentar, tá? Uma alma evoluída e nada mais que minha obrigação, Claudinho, isso é do bem. O que significa para você morte? Existe alguma coisa após a morte? Morreu, acabou? Eu acho que a gente está aqui de passagem, acho que se a gente fizer o bem aqui, a gente vai estar em um lugar legal. Agora, Fábio, me diz uma coisa, você estava tocando na questão de religião. As redes sociais, não só religião, mas outros assuntos, as redes sociais, as pessoas ficaram mais caretas? As brincadeiras agora estão dando tanta conotação de briga, se fala de uma religião... É, é verdade, é o chamado hashtag treta. O povo ficou careta? Eu acho que não ficou careta não, Claudinho, acho que é acesso, você falou, perguntou para mim no início, é muito lixo que você lê, Claudinho, então você acaba vendo uns todos e você fala assim, putz, que chato isso, tanta gente rebatendo, tanta farpa, esses dias eu dei uma nota na coluna, falei, gente, para de discutir em rede social, pô, chama para tomar um café, fala no olho, troca uma ideia, seja civilizado, converse, as pessoas não conversam mais, estava na mesa, esse dia estava gravando um restaurante, cara, eu vi quatro pessoas entrando na mesa, o bicho cada um com o rosto no celular, eu não acredito nisso, Claudinho. Fábio, nós temos três minutos e eu gostaria que você usasse esses três minutos, não só para a sua consideração final, mas da sua impressão da sua nova casa, o que você espera também do grupo Terceira Vida, o que você tem para dar para esse grupo ele crescer cada vez mais? Primeiro que eu vou dar o meu melhor, vou tentar fazer algo novo, que é difícil nessa cidade, onde você faz uma coisa, outra pessoa vai lá e copia, uma semana depois é difícil, mas a gente tenta produzir um conteúdo diferente e acredito no potencial, no crescimento das empresas, acredito na gestão do Fábio Paes, que é uma pessoa completamente antenada, ele tem, Fabinho tem tudo a ver comigo, me deixa viajar, me deixa evoluir, e eu acho que o sistema Terceira Vida vai crescer e vai crescer muito e eu tenho certeza que eu vim para somar, Claudinho. Agora passa para a gente o horário do primeiro programa, dia da primeira coluna, alguma coisa que você pode adiantar para a gente? É domingão do Fabão, é todo domingo, é todo domingo, domingo 14 horas para vocês, aqui pela NET, ver TV, Blue, região dos lagos também na Blue, HD, em tempo real pelo site da TV, em tempo real pelo meu site a partir do domingo, e a coluna também impressa na parte principal do jornal, não vai ser do clube, terceira revista, vai ser na parte principal do jornal, na contracapa, uma coluna diferente e bem atrativa. Beleza, nós conversamos aqui com o colunista e apresentador de TV, Fábio Abud, até semana que vem com mais um entrevistado.